O Setembro Amarelo deste ano tem como tema Agir Salva Vidas. A campanha começou a ser realizada aqui no Brasil no ano de 2014, mas surgiu por um outro motivo. É muito importante essa campanha, o impacto que ela pode proporcionar, né? Inclusive o tema de 2021 da campanha é Agir Salva Vidas, né? E o Setembro Amarelo considera que a gente precisa criar espaços de comunicação sobre o adoecimento psicológico, o adoecimento mental, o pedido de ajuda. Porque as pessoas que passam por esse processo, elas têm muita dificuldade no pedido de ajuda. Ou às vezes até mesmo de falar sobre a temática dos seus sentimentos. Por quê? Porque o adoecimento psicológico ainda é visto como um tabu social. Aqui no Brasil, segundo levantamentos, os casos de suicídio são cerca de 13 mil por ano, podendo ser bem maiores em decorrência das subnotificações. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. No dia 10 de setembro é o dia D, né? Combate e prevenção. Mas o mês inteiro os profissionais de saúde ficam mobilizados na causa exatamente por esses índices tão alarmantes. Você falou que a OMS fala que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos antes da pandemia. No pós-pandemia, a gente ainda vai ter que fazer um levantamento para ver como é que está esse processo, que eu acredito que tenha sofrido um aumento significativo também. Estudos apontam ainda que em 98% dos casos, o suicídio é causado por transtornos mentais não tratados corretamente ou não identificados e acompanhados. Cerca de 96,8% deles estão relacionados à depressão e ao transtorno bipolar. Geralmente as pessoas que têm predisposição ao suicídio são pessoas que têm algum fator de adoecimento mental. Depressão, ansiedade, transtorno borderline, esquizofrenia, uso e abuso de álcool ou pessoas que sofreram algum impacto muito significativo na vida, um divórcio, às vezes a perda do padrão financeiro. E a maioria dessas pessoas, muitas vezes, elas vão demonstrando alguns comportamentos, né? Elas vão se fechando mais, coisas que elas costumavam fazer na rotina, elas deixam de fazer. Às vezes elas até sorrirem, mas por dentro o comportamento está se modificando, elas não estão bem. Por isso é necessário a ajuda de um especialista para a pessoa que está sofrendo com depressão. É importante também que ela fique atenta ao número de emergência, caso esteja em uma crise. Geralmente, o melhor suporte é a ajuda de um psicólogo. Porém, entretanto, tem aí o Centro de Valorização da Vida, né? O Vugo CVV, que é um canal que você pode discar 188. Existem voluntários, né? Que se revezam de quatro em quatro horas lá para poder dar aquela conversa emergencial, meio anônima, meio neutra e tudo mais. Mas o que não exime a busca de um acompanhamento, né? Então, o tratamento mais adequado é o auxílio do psicólogo, em concomitante a muitas vezes até um psiquiatra, tá certo? Aqui em Poços de Caldas, uma universidade particular oferece de forma gratuita atendimentos às pessoas que estão com depressão. A nossa clínica escola, ela atende pessoas individualmente ou instituições, tais como instituições educacionais, instituições de saúde. Mas eu queria destacar o serviço de plantão psicológico, que é a nossa porta de entrada, no qual a pessoa, ao ingressar na clínica, ela participa de alguns atendimentos iniciais, voltados aí para uma escuta e um acolhimento. E a partir daí, ela é direcionada aos outros serviços, incluindo a psicoterapia. Atualmente, o plantão psicológico tem sido realizado em duas modalidades, online ou remota e presencial. Embora, dentro do contexto das atividades presenciais, estejamos aí com um número reduzido de atendimentos em função da pandemia. Quem tiver interesse em ser atendido dentro dos serviços da nossa clínica, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp, pelo número 35 37299288. Pedro Magalhães, para o plantão.